Pagminos, Gabriel cruzou por baixo, ela vai sobre a batida, vai entrando pela linha de fundo no chute do Ranier, na primeira chance, aí vem o Leão, descendo aqui na esquerda, boa apertura, cruzamento vem para a boca do gol, passa por todo mundo, no Arthur Teles, 5 da manhã, Copa Manjadinho, sub 11, vai aí o Cristiano, camisa 10, pauta para o Fortaleza, cruzamento, goleiro largou, e a sobra, Arthur, gol! Pagminos cobrar, valeu da 7, Jonathan, arriscou, o goleiro sai de soco para tirar essa bola, complementa ali o Davi para tirar, o levantamento é feito, o goleiro largou, lá sobra, tá vivo, toca para o gol, vai entrando, para fora, pela linha de fundo, eu tinha impressão, uma foi para o gol, né? Arthur, de primeira, bate na esquerda, descida boa do Cristiano, arrumou, está no meio de dois, bate cruzado, a bola vai entrando, tira em cima da linha do Dudu, boa! Vai sobrando ali para o Arthur, Fortaleza insiste, tem jogadores de mais na frente do gol, bate para o gol, Matheus Baiano, arriscou! Cristiano tem futuro, lá vem o cruzamento, no primeiro pau, tira, o goleiro baiano sobrou, a bala batida, na trave, sobrou ainda, está viva, tira, defesa do Psy! Na Copa Manjadinho, na categoria sub-11, Cristiano cobrou direto, passa por todo mundo e se perde a linha de fundo, só tiro de meta para o Pagmentos, para a bola, ali com o Diego, chute do Cristiano, passou na frente ali do Arthur Teles, e se perdeu a linha de fundo, e é só... Tragem, jogador mesmo! Ele aproveitou, agora sim, o Jonathan partiu para a bola, bateu forte sobre a meta do Caleb, o Fortaleza insaiu, conversa com os jogadores, aquela ajeitadinha, a marra de bater falta ele tem! Escapou o Matheus Silva, liberdade para ele, o Vadinho vai fazer o segundo! Gol! Gol! Do Leão! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram, acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol Gal店 de Futebol no Twitter e Instagram, Compriferol no YouTube e Instagram, links pra principais Facebook.com.br fcfutebol E é o 74.com.br fcfutebol Obrigado.